E aí, como vocês estão? Beleza? Seja bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, não vou falar, tá? É, tá no canal do Marcelo Moreira, exatamente. Lembra, deixa o like, comentário e se inscreva, tá? É, então, gente, eu tô pensando aí em trocar o nome do canal. Então, em breve, já tá saindo. Em breve, canalzinho tá com o nome completo, tá? Oficialmente, tá? Então, em breve, vai tá saindo, vou tá gravando pra vocês tudo certinho. É, tudo certinho. Começando o vídeo, tô falando muito, tô falando muito, né? Então, é o seguinte, eu tenho obstinativos com o meu canal, com o seu canal, com o meu canal, com o próximo canal, tá? E, gente, eu fiz um vídeo, acho que tá com oito meses, deixa eu ver aqui. Eu vou tá deixando o link e vou até tirar print pra vocês entrarem, tá? Pra vocês verem o vídeo certinho, o motivo que eu quero tá gravando, tá? Aqui é tudo no improviso, tá? O meu novo quadro, é o novo quadro do canal, a minha história. Eu vou tá deixando o print, vai tá aparecendo aqui. Eu vou tá postando, acho que um hoje e um amanhã. O que eu gravei agora, tipo, eu vou postar ele primeiro, depois esse. Então, vai tá programado pra vocês, tá? Tudo certinho. Eu vou tá deixando o link, entendeu? Do canal. E o meu... E o print vai tá passando aqui embaixo, ó. É. Então, eu vou falar pra vocês o seguinte. É... Eu pago pensão, pagava, né? Não pago mais. Ah, mas por que? Só um viajante maior? Não. Não. Não tenho condição de trabalhar. Entrego currículo. Nada me chama. Vou fazer pico. As turmas, acho que cê... Como que fala? Como que eu posso falar? Tonto, né? O vídeo não ficar bloqueado. Tonto. Acho que a pessoa não tem capacidade de checar, não. Acho que tem que checar. Então, a pessoa... Você tá o seu preço. A pessoa tá com o seu preço lá embaixo. E quanto paga assim, faz cê de cá de sapato. Eu sou... Eu sou a chutante espeteiro. Entendeu? A chutante espeteiro. E... Aquilo. Cê trampa. A pessoa acha que cê é... Cá de sapato. Cê tem que fazer o que quer. Entendeu? Cê falar pra cê ficar em cima de um posse. Cê tem que ficar. Aí cê se machuca. Cê se rala. Cê quebra. E a pessoa não paga o que tem que pagar. Aí cê se machuca. Eu fiquei... Acho que vai fazer duas semanas. Eu tava com o pulso aperto. É. Não fazia assim nem assim, ó. Trafado. É. Tive que comprar remédio. Aí beleza. Fala pra frente. A fita é aquilo. A fita tem só os baixo, médio e alto. Então, falo pra vocês o seguinte. Eu prefiro fazer o que eu gosto de fazer. Entendeu? É. Gravar. Mostrar conteúdo pra vocês. Mostrar um pouco da minha pessoa pra vocês. Eu acho que eu tenho que começar a fazer mais isso. Então, eu vou tá deixando um link aí. Assista. Qualquer coisa, cê espalha esse vídeo aqui. Assista aqui. Tá. Por quê? Porque eu quero tá fazendo vídeo pra vocês. Três vídeos no dia. Quatro vídeos no dia. Não importa. Importa que a família. Que seja a família do Marcelo Moreira ou do Michael 019. Vai crescer. Tá. Então. Falta pouco. Falta poucas horas. Vamos falar assim. Poucas horas. Me feine. Eu até no começo do ano que feine. Chapada é a minha sora. Eu acho, né? Eu acho. Eu posso bater até antes. Tenho duas mil horas pra bater. Então, eu vou falar um pouco. Eu pago pensão pra cá. Então, eu não tenho mais como pra cá. Ah, mas por quê, Marcelo? Tá. Tô entregando o currículo. Me chama. Agora tem essa... É... Pandemia, né? Aí, he he. Lascou tudo. Então, quero pedir pra vocês. Me apoia. Tanto eu. Tanto os próximos. Tanto o outro. Apoia. Porque Niquem não é mais diferente que Niquem. Eu acho que o canal do... Os canais que tem no YouTube. Na plataforma do YouTube. É... Em qual... Canal fechado de televisão. Né? Cada um gosta do que. Como que eu tô crescendo. E... Oi, Yano. A... Do meu lado. Tem mais canal crescendo. Tá? Tem mais canal crescendo. Que do meu. Então, eu falo pra vocês. Pago pensão. Tudo certinho. Tô correndo atrás de um... Negozinho aí. Né? De um surfizinho aí. Então, dá para nada. Então, eu vou pedir pra... É... Pedir pra vocês se inscreverem. Me ajudar pra ter na minha sora. Ajudar eu pra ter as minhas metas. Deixar muito like aí. Tá? Porque... Porque... Se eu conseguir... Pagar... A pensão... Da minha filha... Não sei quanto que vai tá. Eu tenho que correr atrás. Pagar a pensão da minha filha. Ajudar em casa. E acham... E acham... E acham tá... É... Acham tá... Comprar uma ferramenta pro canal. Seja uma câmera. É lógico que eu vou trazer vídeos de terror. Conteúdo de terror. Comprar ferramenta. É... Acessórios. Lanterna. Entendeu? Ou... De repente eu consigo arrumar com... Alguém. Pra... Pra adocinar o canal. Então tem tudo isso daí. Ah... Por que você não abre uma caixa postal? Não tem... Eu não tenho... Condição. Por enquanto. Por enquanto. Eu acho que na hora que o canal batear a sora. Que eu tiver com mais ou menos inscrito aí. Aí tá pra mim pensar em abrir uma caixa postal. Tá? Por enquanto. Se quiser. Deixa aí no comentário. Que eu passo meu... Meu CEP. Tá? Passo meu CEP. Quem tiver algum presentinho pra... Tá aí. Né? Chega mais rápido. Não sei como que é. Então é uma coisa que eu vou falar. Preciso de ferramenta. Uma lanterna. Tô querendo um K2. É. Se eu tiver o K2... Quanto for umas 10 horas da noite... Dá pra mim ir no seu local apontonado. Não sei se... Cês sabe. Dá pra ir. Dá pra fazer até aqui em casa também. Tá? Eu tô com uma ideia... De... De nenhum cemitério. Mas se eu tivesse com um K2. Verdadeiro. Não aplicativo. Entendeu? E... Sei lá. Fazei perguntas. Alguma coisa. Entendeu? Então... É... Quem... Quem tiver um interesse... Ah... Deixa o seu CEP aí. Ah, Marcelo. Pode chamar nas redes sociais. Pra não conversar. Pode chamar. Sem problema nenhum. Ah... É... Eu tenho uma lojinha. Você faz divulgação? Faço. Faço com certeza. Tá? É uma coisa que vai... Ajudar o canal. Vai ajudar vocês. E assim por diante. Ah, Marcelo. É... Vamos fechar então. Beleza? Tudo que fim... Tudo que cês falassem... É pra te ajudar? Eu fui querer. Por isso que eu falo. Me ajuda. Apoie o canal aí. É. Eu... Tô desempregado há quatro anos. A minha mulher faz tratamento. Faz hemodiálise. A minha mãe... Quebrou... Foi atopelada. Quebrou... Cacanhar. Então, gente... Então, gente... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho que... Tá do meu melhor. Entendeu? Se for pra me encravar feed pra vocês... E ninguém não vim... Nem cravo. Se for pra me encravar feed... Se for pra me encravar feed... E tá muito... Muitas fissuras... Sem ser gente que não tá assistindo... Mas faça alguma coisa que vai te agradar. É o que eu falo. Faça coisa que cê gosta de você. Ah, sou vaginheiro, mas... Não. Ah, sou ajudante pedeira. Mas prefiro gravar. Tô em casa. Se de repente tá uma pane elétrica... Na fiação da casa... Eu sei. Eu tô aqui. Entendeu? Então, posso te gravar. Posso fazer conteúdo. Eu tava meio travadão, gente. Não é por nada, não. Pequei uma crepe. O pulso arrebentado. O corpo tá querendo ficar ruim novamente. Isso daí porque eu não saio nem de casa direito. Entendeu? Novidade. Mudando o nome do canal... Eu quero tá falando pra vocês o seguinte. Vou trazer... Conteúdo de... Como que eu falo? Games. É. Jogar games. Aí, como assim? Gente, eu abaixei um choquinha aqui. Euro Truck simulador. Eu adoro esse choco. Eu adoro. É de carreta. Meu Deus do céu. E eu não sou habilitado. Não. Não sou habilitado. Mas isso daí é um grande incentivo pra mim poder tirar uma carta. Vocês acreditam que eu já perdi uns 10 serviços de carta precisando de motorista? Aí vocês param e pensam. Aí vocês param e pensam. É. É, Marcelo. Mas tem que apoiar você pra tirar sua carta. Entendeu? Então, tudo isso eu falo pra vocês. Vocês puder me ajudar. Ah, em dinheiro? Não. Se inscrevendo. Tá? Se inscrevendo. Deixa o like. Tá? Que vai fortalecer muito. Muitos comentários. Vai fortalecer. É. Que ela tá trazendo 3 vídeos. Tá? De manhã. Horário do almoço e a tarde. Se poupar, trago o quarto. Se eu tiver alguém pra ir gravar comigo. Entendeu? É lógico. Em breve vai ter alguém que vai vir gravar. Tá? Então. É isso daí. Tem muita pra agradecer a vocês. Que é a família do Marcelo Moreira. Crescendo cada dia a mais. Fortalecendo. Compartilhando os vídeos dos amigos. Tá? Aqui nós chaca limpa. Nós não chaca xuxa. Se um sair. Eu saio de canal de todos. Eu não fico no canal de um. Porém. O YouTube manda a modificação de vocês. Tá? Mas é aquilo. Choca limpo. Que eu vou chocar limpo. Se sem o seu cachorro sair fora do canal. Eu saio de todo mundo. Porém. O YouTube dá a modificação. Tá? Você sendo inscrito ou não inscrito. Então. Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui. Tá? E... Um recadinho rápido aí. É... Se inspira. No que você tem capaz. No que você acha. Vou me inspirar no... Um... Vamos ver aí. Quero me inspirar em uma CPU de computador. Então, filho. Estude bastante. O que é uma máquina, filho. Uma máquina é bem inteligente que um ser humano. Que foi o homem que fez. Então. É isso daí. Porra atrás. Nunca desista. Lute. Lute. Com carra. Fé. Disposição. Tá? E... Eu falo. Me ajuda. Ah! Nos bem material. Não. A gente está se inscrevendo. Compartilhando. Nós cresce junto. Tá? Então. Eu vou estar encerrando esse vídeo. Ó. Já passou o teto. Um minuto que eu queria. Tá? Mas eu não vou ficar bravo. Eu sei que é por uma coisa boa. Então. Mutando. De assunto. Se eu conseguir mutar o canal. Essa semana. Ou faça um teste. Deixe nos comentários. Deixe. Faça nos testes. Tá? Ah! Mutou o nome. Não. Não mutei ainda. 6P. Que eu tomei assim. Vocês veem que eu já to alegre. Na capa do vídeo. Assim. É porque eu já mudei. E eu vou trazer coisas. Coisas. Assim. Vou. 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 Vou procurar até. Vou fazer vídeo. Vou deixar vídeo cortado no PC. Bem que meu PC é fraco. Né? Então. Eu vou. Tipo. Filma 10 dias. Esses 10 dias. Uma semana eu descanso. E eu já vou gravando. Pá. Entendeu? E é isso daí gente. Não deixa. Ninguém desalimar. Mas vamos querer ser juntos. Tá? Eu não tô aqui pra fazer promessa. Porque eu sou falho. No qual há todos. Entendeu? Eu vai. Tu vai. E é assim por ti. Aqui é a Paula de Neve que vira. Então. Aqui você não tem um amigo não. Aqui você tem uma família. Tá? E toda vez. Que eu. Fazer. Estreia. Sem. Nenhum problema. Pode deixar o link dos seus canais. Tá? Deixa o link do canal lá. E. Deixa correr. Tá? Porque ela é quem vai entrar. E vai no seu canal. Comigo não tem essa não. Eu só não quero que eu ofende. A minha família. E a mim. Tá? Porque tem muita gente que entra pra criticar o que você tem na mão. Tá? Isso daí é de lei. É. Se não tiver uma Maria. O José fala um monte. Tá? Então. É isso daí. Então. Vamos deixar por aqui. E até a próxima. E fique no link. Fica ligado no próximo canal. No próximo vídeo aí. Beleza? E é. Nóis. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.